E a gente começa mostrando a Expoflora. A maior exposição de flores e plantas da América Latina abre as portas para mais de 300 mil visitantes. Gente que vem de todos os cantos do Brasil para dar as boas-vindas à primavera. As novidades no mercado de flores e plantas ornamentais são apresentadas por aqui. É o caso desse cacto no formato de coração. As mini-orquídeas e essas flores em forma de estrelas também chamam a atenção. Vários tipos de flores estão sendo lançadas. Vai ser a primavera, verão da moda das flores para o futuro, janeiro, dezembro, janeiro. Vão estar nas floriculturas, estão sendo lançadas aqui na Expoflora. Para apresentar cada uma delas, são preparadas verdadeiras festas em 12 ambientes temáticos. Da debutante ao Halloween. Tudo por aqui é decorado com o colorido de aproximadamente 300 espécies de flores. Eu venho todos os anos e não me canso. Sempre tem novidade, sempre tem lançamento, sempre tem coisas lindas para se ver e me divirte muito. Maravilhoso, tá? Eu achei que esse ano está bem mais florido, mais colorido. É a terceira vez que eu participo e acho que está mais bonita de todas. Está bacana. Nas mostras de paisagismo, 20 ambientes mostram como criar espaços modernos e aconchegantes com plantas e flores. Esse ambiente é um cinema no jardim. Ele foi trazer o espaço, as flores, as plantas e o conforto de um cinema dentro do seu jardim em casa. Caminhando pela exposição, a gente percebe também uma grande preocupação com a sustentabilidade. Aqui nessa mostra, por exemplo, esses pneus que antes seriam descartados em aterros sanitários foram reaproveitados. E olha só, viraram esses lindos vasos. Assim como esse banco aqui, feito de madeira reciclável. Você aproveitar para uma horta, você que tem um quintal pequeno, mora num apartamento, olha que ideia maravilhosa. Inclusive essas pimentas, eu achei que deu um charme total. Nesse palco, o público ainda pode conferir apresentações com danças típicas da Holanda e claro que não poderia faltar a culinária, que traz novidades esse ano. E esse ano nós estamos com um lançamento que além dessa bolacha tradicional, vem ela com uma cobertura de chocolate meio amargo. Todo ano a gente tem a proposta de fazer lançamentos para a Expo Flora. Esse ano a gente pensou nesse Apple Bloom. É um doce em formato de flor, né? E nada mais é que uma massa folhada, as maçãs cortadas em fatias, mas a gente dá esse formato de pétalas nele, geleia de maçã e creme de confeiteiro. Nossa, é muito bom! Você pode apreciar estas e outras delícias com toda a família na Expo Flora, na cidade de Olambra, até domingo, às sete da noite. A CIDADE NO BRASIL